Olá, eu sou Milho Wonka, Milho que hoje vai falar do empresário que está buscando uma maneira o tanto quanto diferente para arrumar uma namorada e ainda um encontro do Tinder que foi parar na delegacia de uma forma que você nunca imaginaria inclusive uma das pessoas que estava nesse encontro também nunca imaginou que isso pudesse acontecer Wonka, assista o vídeo até o final, tenha certeza, depois de ver esse vídeo você vai repensar aquele momento que você dá um match em alguém Vamos ao vídeo Antes de começar, você já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Wonka tem também o meu outro canal no YouTube, o FreakTV, siga também a produção no Instagram Agora, vamos direto para o Kansas, onde esse rapaz que você está vendo, que se chama Jeff Gebhardt de 47 anos, empresário, bem de vida, um bom partido, está solteiro e de um tempo para cá, ele vem bolando formas de conseguir alguém para se relacionar sério porque ele é um homem que não quer ficar futricando por aí, ele não quer ficar ciscando por aí, ele não quer ficar de beijinho, de amasso e vai embora Ele é um homem de relacionamento sério O quão difícil é você achar uma pessoa rica, que quer um relacionamento sério, uma pessoa que gosta dos animais, aparentemente é uma pessoa boa quer dizer, pelo menos é o que ele deixa transparecer, pode ser que ele tenha um grande defeito que ainda não se revelou e que eu não sei mas, aparentemente, ele é uma pessoa boa, tanto que ele é uma pessoa, por exemplo, ele tem tanto dinheiro que ele faz doações generosas sabe, 25 mil dólares para lugares que cuidam de cachorros, sabe, que pegam os bichinhos da rua e tal, e cuidam lá Pois é, ele faz doações para esse tipo de lugar, tem um cachorrinho também que ele cria com ele há muitos anos e tal só que ele tem essa dificuldade de achar alguém para se relacionar algum problema esse cara tem, que a gente não está sabendo aqui, mas vamos fingir que ele não tem um problema se bem que assim, ele tem uma cara que, né, a beleza é relativa, né, ele tem uma cara que muita gente pode não gostar alguns podem gostar, porque ele já teve encontros, mas pode ser também que, né, as pessoas, não tem como negar as pessoas não vão olhar só o caráter, se a pessoa é boa ou tal se não bater aquela química, se olhar a pessoa, porque a química não é só cheiro e beijo e tal tem que ter aquela química de você olhar e falar, essa é a pessoa, não é? tem que ser bonito para você, a pessoa, sabe? quando bate aquele negócio, olha, nossa a pessoa que está do seu lado com você fala, não, essa pessoa é feia, você está maluco? fala, não, não é, não é? Acontece isso também? pois é, você já namorou pessoa feia que você achava bonita e todo mundo falava que é feio? a produção já, não é produção, eu mas acontece essas coisas eu sei disso, porque eu sou a pessoa feia que já namoraram, mas o que está acontecendo na história desse rapaz, é o seguinte ele de um tempo para cá, vem procurando aí relacionamentos sérios, já tentou aplicativos todos os aplicativos de namoro que ele conhece ele já tentou, conseguiu alguns dates, saia com essas pessoas mas no fim não dava nada, a pessoa ou não queria manter uma relação ou a pessoa achava que ele era um cara de uma noite só ou a pessoa só queria se aproveitar do dinheiro que ele tinha para passar uma boa noitada e tal, chegava a ligar de novo, mas era sempre para a noitada, sabe? não era para aquele encontrinho romantiquinho que ele queria pois é, isso não acontecia aí ele parou, desistiu dos aplicativos, começou a sair mais conhecer gente, porque dizem que esse que é o bom, você não tem que ficar em aplicativo, que aplicativo você não vai conseguir nada que seja duradouro, que a maioria das pessoas está lá realmente só para dar uns pega e aí então ele começou a sair mais para lugares, para tentar encontrar pessoas que queiram um relacionamento sério e mesmo assim não conseguiu a última atitude agora que ele está tendo é o que? ele criou um site que é DateJeffG que é o nome dele, e ele anunciou agora uma coisa um tanto quanto diferente lá no site ele fala um pouquinho dele as coisas que ele gosta, o que ele não gosta e ele anuncia nesse site que está disposto a pagar 25 mil dólares para uma pessoa que conseguir alguém que apresente alguém para ele para que ele tenha um relacionamento sério, uma pessoa que ele goste que goste dele, que vire um relacionamento duradouro, que não seja só uns pega mas que história um tanto quanto diferente, não é? como é que é? você apresenta a pessoa, ele gostou, beleza paga 25 mil não é bem assim porque temos alguns critérios que devem ser seguidos para se namorar o Jeff ó, critérios que ele diz que a pessoa tem que ter ele fala que ele é uma pessoa que ele não está procurando alguém para completar ele ele está procurando alguém para complementar ambas as situações eu me fiz entender é assim, ele não quer uma pessoa só para que ele se sente solitário e tudo mais isso aí também mas ele quer alguém que divide momentos com ele para ele dividir emoções dividir momentos para ele dividir a vida aproveitar a vida com essa pessoa e ele diz que para a pessoa chegar a esse ponto de ter esse tipo de relação com ele tem que estar dentro dos parâmetros que ele acha que é a pessoa certa para ele ele fala ó, eu sou um solidário de mente aberta generoso divertido um cara feliz com uma vida inacreditável que muitos queriam ter diga esse passado porque o rapaz é rico gostaria de encontrar alguém que seja divertido fácil de passar o tempo com ela não pode ser uma pessoa chata uma pessoa confiante motivada que compartilhe os mesmos interesses que ele e tenha entusiasmo pela vida que seja uma pessoa engraçada que não se leve muito a sério porque tem gente que é pesado a pessoa só fala de coisa séria e tudo para ela é uma desgraça tem gente que é assim que não dá uma risada então tem que ser uma pessoa leve tem que ser gentil com os outros compartilhar valores de atitude positiva e acima de tudo tem que amar cães porque tem um cachorro que ele já tem há muitos anos tem que gostar desse bichinho e como eu falei no começo do vídeo ele faz doações para ONGs de animais principalmente das que criam cachorros e ele vai visitar esses cachorros e a pessoa tem que gostar dos bichinhos para ir com ele também para compartilhar todos os momentos que ele vai vivenciar e como que é esse negócio de pagar 25 mil como eu falei não é só você apresentar a pessoa que você vai ganhar 25 mil vai apresentar a pessoa e ele fala que esse prêmio vai ser dividido em pacotes de 5 mil dólares 5 pacotes de 5 mil dólares que eu não sei se você sabe 5 vezes 5 é 25 pelo menos eu acho que é e aí é assim você apresenta a pessoa a pessoa estando dentro daqueles parâmetros que ele definiu a pessoa vai entrar nesse site vai fazer um cadastro nesse cadastro tem algumas perguntas que ela vai responder para ver se adequa ao tipo de vida que ele quer ter com essa pessoa e é feita uma primeira peneira quem passar nessa peneira do cadastro aí vai para o encontro se ele se encontrar ter uma conversa com essa pessoa e tudo mais e acabar gostando aí é pago os primeiros 5 mil porque você apresentou uma pessoa legal para ele então ele já te dá 5 mil por isso e aí conforme vai passando os meses restam mais 4 pagamentos de 5 mil isso ele vai fazer a cada 3 meses durante um ano então o relacionamento tem que durar pelo menos um ano para a pessoa que apresentou aquela receber os 25 mil porque conforme vai passando o tempo e ele vai mantendo esse relacionamento com a pessoa ele vai pagando 5 mil está aqui seus 5 mil você me apresentou toma aqui 5 mil já estamos juntos 3 meses toma aqui mais 5 mil 6 meses se o relacionamento acabar nesse intervalo de um mês para o outro não durar sei lá 7 meses por exemplo ele vai pagar duas parcelas aliás 3 parcelas na hora que conheceu 5 mil dos 3 primeiros meses 5 mil dos 3 segundos e acabou acabou o relacionamento acabou o pagamento então tem que torcer quem apresentar tem que torcer para que dure pelo menos um ano ele sabe que esse dinheiro não é um dinheiro que vai mudar a vida de alguém 25 mil dólares quer dizer eu acho que mudaria assim a vida de alguém mas ele fala que sabe que não é tanto dinheiro assim mas ele acha que as pessoas vão se empenhar em apresentar pessoas legais para ele para ganhar 25 mil dólares e você conhece uma pessoa legal que você acha que ficaria com ele pelo menos um ano para você ganhar 25 pau às vezes eu acho olha do jeito que o ser humano é vai duas pessoas combinar de falar fica com ele um ano a gente ganha 25 mil a gente divide depois você termina tenho certeza que vai rolar um negócio assim porque o ser humano é cruel e eu não sei também se essa ideia dele de pagar para ter alguém legal não sei tem coisa errada aí eu não sei sabe aquele negócio que você sente que não deveria ser assim mas você não sabe se é bem se é errado ou se é certo não sei risca e inverte agora vamos direto para Massachusetts onde aconteceu um caso de um encontro de aplicativo hoje é só encontro de um encontro de aplicativo que foi parar na cadeia olha essa história um rapaz chamado Christopher Castillo estava lá um belo dia na sua casa usando o Tinder e ele falou passa não quero não quero não quero match enquanto isso tinha uma moça também que não teve seu nome revelado por motivos que você só vai saber depois que fazia a mesma coisa estava usando o aplicativo passa, passa, passa não quero, não quero não quero quero os dois deram match e aí eles conversaram um tempo online pelo próprio aplicativo e depois de um tempo eles decidiram realizar o primeiro encontro pessoalmente eles marcaram em local público como deve ser feito com segurança porque sempre que você vai encontrar alguém que é pela primeira vez assim vá sempre no local público onde muita gente está vendo porque você não sabe em que momento você vai encontrar uma pessoa que pode te matar no primeiro encontro enfim marcaram no local público e tudo mais ela foi de carro ele não tinha carro mas tudo bem se encontraram deram um passeio tomaram um picolé comeram um dog o que mais que faz enfim tiveram um dia até que agradável e tudo mais e aí de repente pouco antes de ir embora o rapaz falou pra moça assim você podia dar uma paradinha ali no banco que eu preciso sacar um dinheiro e aí você para ali me espera eu vou sacar um dinheiro rapidinho eu já saio a gente vai embora a gente pode ainda se divertir um pouco eu vou sacar um dinheiro e vou gastar sacar dinheiro é pra gastar não é pra gastar deixa no banco tudo bem a moça foi lá parou estacionou na frente do banco ficou esperando o rapaz olhando as mensagens e tal o rapaz saiu passou na venda do carro entrou no banco foi no caixa eletrônico entrou lá e ela viu que é ele foi no caixa mas não sacou dinheiro então aí foi lá entrou dentro do banco passado algum tempinho alguns minutos de repente o cara sai correndo do banco e detalhe ele estava completamente ofegante desesperado entrou no carro correndo só que ele estava vestindo uma máscara olha essa história o rapaz entrou no banco e saiu correndo vestindo a máscara correndo entrou no carro e falou corre só corre acelera e foge a mulher como assim foge o que está acontecendo estão roubando o banco você está fugindo de alguma coisa o que está acontecendo ele não não estou roubando o banco eu roubei o banco só foge olha isso primeiro encontro a mulher marcou com o rapaz ele pediu para ela parar na frente do banco que ele ia tirar um dinheiro só que ele não explicou que ele ia tirar esse dinheiro fora da lei que ele ia tirar o dinheiro literalmente do caixa do banco e roubou lá uma quantia do banco entrou no carro e obrigou a mulher a ser o piloto de fuga do nada a mulher achou que ia dar uns beijos e quase tomou uns tiros da polícia porque ele obrigou ela a correr obviamente o banco chamou a polícia a polícia começou a perseguir os dois a mulher não sabia o que fazer se ela parava o carro correu o risco do cara matar ela e se ela continuasse correndo correu o risco da polícia matar eles achando que ela era cúmplice até que em determinado momento ele finalmente concordou em que ela parasse o carro rapidamente para que ela fosse jogada para fora do carro e ele continuasse a fuga ela conseguiu sair do carro a polícia logicamente parou primeiramente ela achando que ela era uma bandida também ela explicou a situação aí conseguiram um pouquinho depois também prender o sujeito e ele confirmou a história que ela tinha contado ainda bem se ele resolve falar que ela é a cúmplice pelo menos nessa parte ele foi sincero com a polícia falando que a mulher não tinha culpa nenhuma que foi um plano dele para roubar o banco como ele não tinha quem ajudasse ele para fazer esse tipo de coisa para ser o piloto de fuga dele da polícia ele decidiu o que ela seria marcou um encontro com ela foi lá roubou o banco e falou corre no fim ele vai ser condenado a pelo menos 3 anos de prisão pelo assalto e ainda mais 2 anos por resistir a prisão ele chegou a cuspir no policial e tudo mais então total aí de 5 anos de cadeia por esse assalto ao banco a mulher como é contou a história dela e ele contou a história a mesma história as histórias bateram não teve divergência nenhuma mesmo em locais separados e perguntados mais de uma vez a polícia aceitou a história de que a mulher não tinha nada a ver tinha como provar o encontro também enfim eles perceberam que a mulher estava ali de gaiato que ela nem sabia o que estava acontecendo direito quando ela viu já estava no meio de um assalto e liberaram a mulher sem nenhuma queixa olha você se imagina você marca um encontro com alguém e aí no meio do encontro a pessoa faz um assalto e te leva junto você está maluco não pode olha tem que conversar muito bem antes de se encontrar com a pessoa não vai para lugar nenhum que seja suspeito com a pessoa por favor se mantém em local público você vê que a pessoa sumiu durante um tempo maior já fica alerta se ela voltar correndo finge que não conhece enfim você imaginar que um date seu pode acabar no meio de uma fuga da polícia no assalto a banco não é para ser engraçado mas quem manda a vida será uma comédia espero que você tenha gostado deixa o like assista outros vídeos do canal até o próximo vídeo e tchau 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 tchau